A designer e fashionista Andressa Salomone recebe seus convidados e artistas, celebridades do Brasil inteiro, para celebrar o seu aniversário e um desfile belíssimo em prol da diversidade aqui no Campo de Marte, em São Paulo. Para essa coleção, eu quis trazer tudo o que eu já fiz desde o começo, até porque foi a primeira marca a desfilar uma transgênero, gays, família, vai desfilar uma cliente, todo mundo, é a minha gangue, todo mundo que está aqui é um tesouro para mim, me apoiou desde o começo da marca, assim como vocês. Agora você sabe que eu adorei esse seu look novo, foi a primeira vez que eu te encontro com esse cabelo, eu adorei, ficou lindo, divertido, como você, como suas peças, alegre. Eu gosto de mostrar muita autenticidade, até para encorajar as pessoas. Parabéns pela marca, parabéns pelo seu novo ano do seu aniversário e que você brilhe cada vez mais dentro e fora das passareiras. Obrigada, meus amores, obrigada, beijos. Ela fez uma declaração tão linda para a neta dela... Ela é assim, ela já chega chegando. Ah, meu Deus, é a roupa da Andressa que tem esses negócios, esses balangandãs, como diria a minha geração. Que declaração linda que você fez para sua neta nas redes sociais? Isso é nem um décimo do que eu sinto por ela, não tem como expressar em palavras. Posso escrever, 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 que não chega nem aos pés do que eu sinto de verdade, né? Dizem que ser avó é igual água com açúcar. Você toma e fica calminha, calminha. Ai, olha, eu não sei, já me disseram tantas coisas, eu não sei nem... Não tem como dar nome ou tentar rotular esse sentimento. É muito lindo, é um amor muito louco, muito diferente de tudo que eu já senti na vida. E eu amo, assim, é muito gostoso ter essa energia, assim, que é a sol, a sol. Ela chama sol e ela realmente é uma energia. Ela brilha. Ela brilha, muito, muito. Igual você, tá brilhando hoje, linda. Cheia, a gente bota, né? A gente gosta de um balangandã. Ela tem que correr para o desfile, gente. Vou deixar a preta Gil ir, como diz a Maury Júnior. Querido, um beijo para você, te amo, saudade. Sempre bom te encontrar. Muito bom te encontrar de novo. A gente já se encontrou no outro desfile. Desfile que falava sobre inclusão e esse que fala sobre diversidade. Então, eu estou muito feliz. A nossa eterna Miss Brasil, Natália Guimarães, toda de vermelho, ficou lindo esse look nela, não é? É, gente, esses looks estão todos incríveis. É tão gostoso de ver que eu acho que eu até devia ter trazido minhas filhas, porque está tudo tão lindo, tão colorido. Olha aqui, olha esses cachorrinhos. Gente, ela é demais, né? Você é super mãezona, você é super presente. Mas o que a gente mais vê nas suas redes sociais é a forma como você ama estar com elas. O que você mais gosta de fazer nas horas livres com elas? Ah, eu acho que a gente curte de qualquer jeito, né? Acho que só de estar junto já é muito gostoso. Então, assim, não importa o que a gente esteja fazendo. Se a gente estiver junto, já está muito bom. Se a gente estiver junto, já está muito bom. Eu disse a ela que a gente pode ser amiga de escola. Olha, a gente é do mesmo tamanho. O que você acha, Maria? É, pode ser, a gente é do mesmo tamanho. Pode ser, né? A gente pode brincar de slime, eu posso fazer uma entrevista no seu canal do YouTube que está bombando. Posso? O que você acha? Sim, eu estou agora com o meu canal no YouTube e eu estou postando vídeo toda quarta-feira e está sendo muito legal. Você adora isso. Eu acho que você nasceu para trabalhar na televisão. É, eu gosto muito de fazer isso. Eu quero ser atriz e apresentadora e modelo. Nossa Senhora! Não vai sobrar tempo para nada. Mas hoje ela vai desfilar com a mãe linda, Maria Viel. Adorei o look de vocês. Muito bonito. Estamos combinando. É a segunda vez que a gente participa do desfile da Andressa. Para a gente é um grande prazer. A gente, além de ser uma super profissional, é nossa amiga e a gente fez questão de estar aqui hoje. Agora vamos falar do Rodrigo. O Rodrigo que vai fazer o maior sucesso no cinema como o Silvio Santos, né? Vai estrear. Não vai estrear não. Já fez outros trabalhos no cinema, mas nós vamos poder ver Rodrigo Faro como o Silvio Santos. Você está acompanhando isso de perto? Estou acompanhando porque ele está estudando muito, né, para fazer esse personagem, que é um ícone da TV. Então acho que vai ser um grande papel para ele, vai ser maravilhoso. Com certeza vai ser um trabalho muito rico e muito bom para a carreira dele. A maioria aqui a diversão é garantida. Quando junta Jojo, Todinha e Carol, imagine o que não sai, não é? Muito tiro de sucesso, alegria. Agora é verdade que você emagreceu 6 quilos? Estou malhando, estou com o personal. E o que ela perdeu, ela passou para mim, para eu dar uma inchadinha e ficar tchutchuca. Mas não é o que parece. Os fitness costumam dizer que é bumbu na nuca, né? Eu estou dizendo que é peito na garganta. É a primeira vez que você desfila? É a primeira vez que eu desfilo, né? Já uso as peças da Andressa e agora estou tendo a oportunidade de desfilar para ela. Olha só. Deixa eu te dizer uma coisa, vou fazer uma confissão, rasgar um confete aqui para minha colega. Eu já tenho alguns anos de passarela, não vou dizer quantos para a gente não entregar a idade, mas ó, roubou a cena. Desfilou, botou Gisele, ó. O Jojo que... Aqui. Aqui. O Jojo todinho teve que ir correndo para a passarela, mas eu aproveitei para saber sobre a relação da Carol com o cinema, que cresce a cada ano. Graças a Deus, né? Eu estou muito feliz. Virando o ano, a gente vai viajar para Portugal. Vou fazer o meu primeiro longa como protagonista. Estou muito feliz. Eu acho que sim, não tem essa de papel grande, papel pequeno. Todo papel é bem-vindo, a gente faz com amor. Mas não vamos ser hipócritas, né? Ser protagonista tem um gostinho especial. E é um filme lindo, da diretora Ana Cavazana, que é portuguesa. E o elenco é maravilhoso. Ricardo Pereira, Silveiro Pereira, Maria Fernanda Cândido, Rosa Maria Murtinho. Temos participações especiais. Antônia Fontenelle, Gretchen e uma cantora que o Brasil inteiro ama, a gente não pode cantar ainda. Tem surpresa. Não pode dar um spoiler para a Mauri? Não podemos dar. Só um beijo para a Mauri e dizer que eu amo. Tchau, tchau. Esse foi o ano da virada da carreira da Gloria Groove. Posso considerar assim? Com certeza, Isa. Salve, salve, a Mauri. Tudo bem, gente? O que dizer de 2018 na minha vida, né? Tudo que eu nem imaginava, ou melhor, que eu sempre imaginei, sempre quis, né? Que acontecesse, aconteceu numa velocidade que eu não estava esperando. Mas não posso dizer que eu não estou feliz, estou muito realizada. O que mudou de 2017 para 2018 na sua vida? Acho que principalmente a agenda, né? O tempo, o tempo está curto para fazer muitas coisas, mas o tempo está preenchido com várias outras coisas o tempo todo e mudou o reconhecimento, né, mano? A validação que eu tenho agora é um público maior e as pessoas que já eram meus fãs e meu público antes, hoje ainda mais junto de mim. Eu acho que tudo isso acompanha e justifica minha transformação artística também por si só. Vamos falar agora das parcerias. Você realizou algumas parcerias esse ano e tem promessas para 2019. Ai, tem. Ai, tem. Esse ano rolou com o Leo Santana, esse ano rolou com o Eretuzzi, com o Pablo, esse ano rolou com o Leste agora. E tem muita coisa vindo aí ainda. Eu estou no álbum de vários amigos queridos. Vem o meu por aí, vem meu EP por aí, está perto agora. E, caramba, fora o feat com o Cleo, que está para sair também. Eu adoro trabalhar com outras pessoas e dividir essa energia. Eu também componho, né? Então eu me divirto muito compondo para outras pessoas, fingindo se eu fosse elas. O que eu diria, sabe? Acho que é um exercício de ator também. Vou de rolê com as menina, no baile nós tamo em casa. Senta e rebola por cima, elas abre a pista e embrasa. Hoje eu pisei na rua pra ficar maluco e arrasta no chão. Descer pra correr perigo é terror nenhum pro nosso esquadrão. Ela sabe o que é que é bom. Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão. Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta. Vem ficando nesse som. Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão. Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta. Agora a Groove, Léo Santana, te convolta pra arrastar. Arrasta, 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 arrasta. Oi, se prepara pra arrastar. Arrasta, arrasta, arrasta. O sorriso vai de ponta a ponta, dos pais felizes mais uma vez por um evento tão bonito como esse. É um orgulho ter uma filha, está se dedicando demais à marca dela. E ela, como sempre, mostra a criatividade que ela tem. E eu estou muito orgulhosa de saber que da marca dela, ela está fazendo hoje a coleção dela. Exatamente isso. Muito amor, muito amor, pra ter todos a mesma igualdade perante a Deus, a sociedade. E o coração do pai, como fica? É, também, também, eu estou bem emocionado. Minha filha sempre veio com umas ideias arrojadas. Eu que não sou do ramo, fico meio apavorado, mas estou muito feliz e acabo adorando. Vou descansar um pouco pro discílio de hoje. Olha, eu não sou nada fã, né? Isso aqui se chama Salomone, o qual ela diz, o lema dela é muito trabalho, muito trabalho, muito amor, dedicação e garra. É a Andressa Salomone. E aí E aí E aí Elas estão a fim de arrastar E aí Elas estão a fim de arrastar E aí Tá, 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 arrasta, arrasta Tamo junto, glória Hooks, teu beat, vou bem